Olá, queridos rapazes, o Senhor Jesus adora, exalta e bendigo ao nome do nosso Deus por mais um dia, por tudo aquilo que Ele é e por tudo aquilo que Ele faz. Glórias a Deus! Agradeça ao nosso Deus pelas Suas muitas misericórdias, pelo Seu cuidado, pelo Seu amor, pelo Seu agir. Agradeça ao Papai porque até aqui Ele tem nos sustentado, tem sido conosco e a mão de Deus tem nos mantido de pé. Glórias ao nome do nosso Senhor Jesus! Queridos, olha só, enquanto você está chegando, deixa eu dar um recadinho aqui para vocês. Dia 31 de agosto temos encontro ali em Amambai, Mato Grosso do Sul. Você é o nosso convidado, tá certo? Vai ser lindo para a glória de Jesus. Dia 3 de setembro estarei em Aracaju, Sergipe. E dia 8 de setembro e 9 também, tá certo? De setembro estarei ali em Dias da Ávila, Bahia, tá bom? Estaremos dando glórias a Deus. Dia 8 estaremos ali na Praça Raul Seixas. 8 de setembro, Praça Raul Seixas. E no dia 9 estaremos ali na Assembleia de Deus Restauração, tá bom? Todos os endereços, número para informação, vai estar tudo aqui na descrição do vídeo, nos comentários ou em algum lugar na rede social. Se é do seu interesse, procura que com certeza você vai encontrar. Glórias a Deus! Queridos, não se inscreveu ainda lá no canal YouTube Natália Leandro? Passa lá agora e faz a tua inscrição. Tô te esperando lá, tá bom? Tem propósito de oração, tem palavra. E tenho certeza que o Senhor falará conosco ali naquele lugar e fortalecerá a nossa fé. Glória a Deus! Eugênio Carvalho, meu amor, beijo, saudade de vocês. Estou chegando aí em Amambai pra dar glória a Deus juntamente contigo. E comemorar essa data tão especial na sua vida, que é o dia que papai lhe trouxe ao mundo. E eu só tenho a agradecer a Deus por isso. Você é um presente de Deus na nossa vida. Glória a Jesus! Vamos ouvir a palavra de Deus? Então já chega aí declarando. Fala, porque o teu servo ouve. Fala, porque tua serva ouve, Senhor. E eu tenho certeza que Deus falará contigo neste momento. Pega a palavra de Deus, abre lá no Salmo de número 1, versículo de número 3. Eu quero ser breve, mas quero trazer algo de Deus pro meu e pro teu coração neste momento. Talvez você estava dizendo assim, antes de chegar até aqui. Você estava dizendo, Deus, eu preciso ouvir a tua voz. Senhor, eu preciso de resposta. Eu preciso, Senhor, receber um direcionamento da tua mão. Talvez você pediu a Deus há pouco tempo, pouquinho tempo você falou com Ele. E pediu pra Deus falar com você. E não é por acaso não, queridos. Que o Senhor... Olha aqui, que nós chegamos até aqui. Não é por acaso não. Foi Deus que marcou o encontro com a mim e com a tua vida. Porque Ele tem pressa em falar aos nossos corações. Sabe por quê? Porque Deus é bom o tempo todo. O tempo todo Deus é bom. Glória a Jesus. Porque o nosso Deus é bom. Não é nem porque nós merecemos. Não é nem porque nós merecemos, não. Porque por vezes... Olha que merecer a gente não vai merecer. Por vezes nós não vamos ser dignos daquilo que Deus está fazendo na nossa vida. Mas Ele é tão bom, mas Ele é tão misericordioso, mas Ele é tão amoroso, mas Ele é tão Pai na minha e na tua vida. Que Ele nos abençoa de uma maneira tremenda, nos socorre, providencia. Abre porta, sara, transforma, cura, restaura, liberta, renova. Tá entendendo? Isso daí é porque Ele é bom. Não é porque a gente merece, não. Então, em nome de Jesus, já vai abraçando aí esse amor de Deus que te cerca, essa graça de Deus derramada sobre a tua vida. Toma posse desta palavra na presença dEle e confirma aí nos comentários. É pra mim esta palavra, Senhor. É pra mim esta palavra. Glória a Jesus. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Resposta de Deus pra mim e pras tuas orações. Versículo 3 do Salmo 1 diz assim. Pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto no seu tempo. As suas folhas não cairão e tudo quanto fizer prosperará. Glória a Jesus. Deixa eu falar uma coisa. Você é como uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você é uma árvore plantada pela mão de Deus. Deixa eu falar algo aqui pra tua vida. Deus, Ele tem conduzido a tua história. Ele tem conduzido a tua caminhada. E você é uma árvore plantada por Deus aí onde você está. E deixa eu lhe falar algo. Você é alimentado pelas muitas águas. E as águas aqui, você vai entender que quando nós trazemos a simbologia da água pra dentro da palavra de Deus, nós vamos perceber que a água, ela representa a palavra do Senhor. A palavra de Deus, ela é tida como água que nos sacia, que nos limpa. Você tá entendendo? A simbologia da água nos faz, nos leva a entender que ela é símbolo da palavra de Deus. Uma árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Ela é alimentada pelo quê? Pela água. Ela é regada pelo quê? Pela água. Deixa eu lhe falar algo. Eu não sei onde você tá plantado. Mas você está junto ao ribeiro das águas. Eu não sei qual é a terra difícil que você está plantada. Talvez você tá dizendo assim, missionária, tu não sabe como é difícil frutificar aqui. Tu não sabe como é difícil fazer o que é certo aqui. Você não sabe como é difícil agir com justiça neste lugar. Porque verdadeiramente as coisas são muito complicadas. São muito complicadas. Na vanabla sorecanta. Mas deixa eu lhe falar algo. Você é uma árvore plantada. E eu não sei qual é a terra que você está plantada. Mas de uma coisa eu tenho certeza. Está junto ao ribeiro de águas. Está junto aos ribeiros das muitas águas. E olha aqui. Você não é alimentado pela terra. Pela essa terra difícil. Não. Você não é alimentado pelo ambiente que você vive. Não. Você não é alimentado pelas pessoas que te cercam. Não. Você é alimentado pelas águas de Deus. Você é uma árvore plantada junto ao ribeiro de água. É a palavra de Deus que te alimenta. É por isso que por vezes tu tá aí. Como uma árvore secando, murchando, morrendo. E de repente, olha aqui, quando você menos espera, Deus fala com você. E deixa eu lhe falar uma coisa. Por vezes Deus fala com você de uma maneira muito surpreendente. Por vezes, olha aqui. Uma atitude, uma ação, uma situação soa no teu ouvido como uma grande resposta do Senhor. Tu tá entendendo o mistério? Declara aí nos comentários em nome de Jesus. Já estou entendendo a palavra, Senhor. Já estou entendendo a palavra. Às vezes você tá lá no teu cantinho, quietinho. Já murchando, secando. Pensando que tudo vai dar errado. Pensando que toda a tua caminhada foi um grande erro. Aí de repente, alguma coisa acontece e você entende que é a resposta de Deus. E de repente, alguma coisa acontece. Aí você olha e diz assim, já estou entendendo. É Deus falando comigo, dizendo que não me abandonou. É Deus dizendo que ainda tem solução pra este negócio. É Deus dizendo que vai entrar com socorro na minha vida. Sabe por quê? Porque você não é alimentado. Olha aqui, pelo que te cerca, pelas pessoas, pelo ambiente, pelas circunstâncias. Você é alimentado pela palavra de Deus. E Deus, olha aqui, usa de maneiras extraordinárias pra que essa palavra chegue ao teu ouvido. Tem gente que tem experiências aqui com Deus. Olha aqui, que você tava num lugar. Simplesmente estava lá, desatento de tudo. E de repente, quando você olha pra alguma coisa, é uma resposta de Deus pra tua vida. De repente, quando você olha pro lado, você lê uma frase ou alguém fala alguma coisa que vai lá no teu profundo, no teu coração, no mistério de Deus que só você e Deus sabem. De repente, alguma coisa acontece e você entende a mão de Deus me guiando. É a mão de Deus me direcionando. Porque olha que você está plantado junto ao ribeiro de águas. É ele que te... Queridos, quando a gente tá pra perecer, quando a gente tá pra secar, pra morrer de sede, quando a gente tá pra murchar de vez devido à situação, aí vem as muitas águas e renova as nossas forças. Não é verdade? Quantas vezes você já tinha dado tudo por perdido, aí veio Deus e soprou no teu ouvido e diz, levanta, que agora vai ser diferente. E quantas vezes tu tava lá lavando a tua louça, lá no pé da pia, derramando lágrimas na presença do Senhor, conversando com Deus e dizendo pra ele, Deus, não tem mais jeito pra mim não, Senhor, acabou, vai ficar assim mesmo, vou desistir desse negócio. Ó, se de repente, quando você mesmo espera, a providência bateu na tua porta, Deus soprou no teu ouvido, alguma coisa aconteceu e você olhou e disse, Deus, obrigada por não me deixar desistir. Quantas vezes, homem de Deus, aí no teu trabalho, Deus mudou o cenário pra te dar vitória? Quantas vezes Deus calou a boca de pessoas pra mostrar que a última palavra não é do homem, é dele? E que você ainda é árvore plantada e que é as águas do Senhor que te regam, é a palavra de Deus que te rega, é a palavra de Deus que te conduz, é a palavra de Deus que te renova, é a palavra de Deus que te alimenta, na vanabla sorecanta. E deixa eu lhe falar algo, como uma árvore plantada pela mão de Deus, você precisa entender que há um tempo certo pra todas as coisas, há um tempo apropriado pra tudo. Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam num piscar de olhos e até mesmo, quando dentro da demora, as coisas não acontecem do jeito que a gente queria, além de estar demorando, ainda surgem muitos imprevistos que você não contava, que você não esperava, que você não desejava passar por eles, tá entendendo? Além da demora, ainda tem uns imprevistos. Aí nessa hora, você quer abrir mão de tudo e dizer assim, cansei. Chega, além de esperar, ainda acontece perseguição, ainda acontece calúnia, ainda tem esse problema, ainda tem esse impossível. Chega, cansei. Aí Deus tá dizendo pra você, respira fundo, suporta este momento, porque tem um tempo determinado, mas o tempo de Deus chega na tua vida, chega. Tem gente que dobrou o joelho e conversou com Deus, dizendo assim, Deus, eu já vi o teu tempo chegar na vida de muita gente. Eu já vi muita gente que estava chorando, pranteando, que estava, Senhor, em situações terríveis e que hoje estão bem, alcançaram o milagre, receberam vitória, estão contando testemunha. Eu conheço muita gente que viveu por isso, mas eu nunca vivi. Não chega pra minha vida, o teu tempo não chega pra mim. Você até se entristece quando alguém chega pra você e profetiza, espera o tempo de Deus. Você até se entristece quando alguém chega pra você e diz assim, espera mais um pouco, porque você já tá nesse tempo aí, não é de hoje. Você já tá nessa cadeira da espera, não é de hoje. Ah, você já tá nesse processo, não é de hoje. Mas Deus tá falando pra você que o tempo dele chega na tua história. O tempo dele chega na tua história e você vai entender porque que o Senhor, aos teus olhos, demorou tanto. Porque pra nós é como se fosse uma demora. Pra Deus não, faz tudo parte de um projeto. Você tá entendendo? Você tá entendendo? Você vai entender porque que você teve que esperar tanto. Você vai entender porque é que Deus, olha aqui, fez você passar tanto tempo por este processo. Quando chegar e acontecer, tu vai abrir a boca e vai dizer, Deus foi perfeito. Rava, o agir de Deus na minha vida foi perfeito. O mover de Deus na minha casa foi perfeito. Ah, Rava, na braço dentro do ministério, meu Deus, agiu perfeito. Sabe por quê? Porque Deus tá dizendo, eu sei o tempo certo de fazer as coisas acontecerem. E enquanto tu tá esperando, eu tô livrando. Enquanto você tá esperando, eu tô preparando. Enquanto você tá esperando, eu tô providenciando. Deus tá dizendo, tu não tá perdendo o tempo, tu tá investindo. Queridos, olha aqui, a gente pensa que é uma perda de tempo ficar onde está fazendo o que está fazendo, não é verdade? Até porque a gente não vê muitos resultados enquanto tá no processo. Mas Deus tá dizendo, tu não tá perdendo o tempo, tu tá investindo. Uma árvore plantada por Deus, junto ao ribeiro de água. Se você olhar pra uma árvore, ela vai passar pelo processo de ser plantada, ela vai passar pelo processo de germinar, vai passar pelo processo de crescer, vai passar pelo processo de frutificar. Olha que Deus tá dizendo pra você, tem todo um processo acontecendo aí. Ravana, abraçona, e canta mais uma coisa, é certa. Quando o tempo de Deus chegar aí, ele chega pra tua vida, você vai colher frutos maravilhosos dentro dessa história. Deus tá dizendo pra você, você não tem esperado em vão. Você não tem sentado aí e confiado no teu Deus em vão. Você não tem proclamado essa fé em vão. Ravana, abraçona, não tem. Deus tá falando pra ti nessa hora, se você crer, declara aí. Eu creio nesta palavra. Eu creio nesta palavra. Ravana, abraçona. Observe aqui. A Bíblia diz, ó. Pois será como árvore implantada junto ao ribeiro de águas. A qual dá o seu fruto no seu tempo. O seu fruto no seu tempo. Pra cada fruto tem um tempo, tu sabia? A Ravana, abraçona, e canta. Se você pegar uma videira, você vai ver que ela leva um certo tempo até frutificar. Se você pegar uma macieira, você vai ver que ela leva um certo tempo pra dar maçã. Se você pegar, olha aqui, uma laranjeira, você vai ver que ela passa um certo tempo pra dar laranja. Queridos, pra cada fruto há um tempo determinado. Eu não sei qual é o fruto que tu tá esperando aí na tua casa. Eu não sei se é fruto de restauração. Eu não sei se é fruto de restituição. Eu não sei se é fruto de cura. Eu não sei se é fruto de salvação. Eu não sei se é fruto de arrependimento. Mas em nome de Jesus, eu profetizo sobre você nessa hora. Você vai esperar. O tempo de Deus vai chegar na tua vida. E no tempo certo, este fruto vai aparecer, vai frutificar na tua vida. Pra cada fruto tem um tempo. É, cada fruto tem um tempo. Que tipo de fruto que você tá esperando? Que tipo de fruto na blassorecã, na tabraché que você tá esperando? Aí às vezes, olha aqui, olha aqui. Tem gente que lá na frente vai ver você com fruto na mão. E vai olhar e vai pensar que foi de um dia pra noite. Aí não vê o tanto de lágrima que tu derramou. Aí não vê as noites em claros que você passou. Aí não vê os teus joelhos calejados na presença de Deus. Sabe por quê? Porque pra cada fruto há um tempo determinado. Pra cada fruto há um tempo específico. Não se frutifica, não é tudo igual, não. A videira frutifica dentro de um tempo. A macieira frutifica dentro de outro tempo. A laranjeira frutifica num tempo. Olha aqui, a Bíblia tá dizendo. A qual dá o seu fruto no quê? No seu tempo. Cada um tem um tempo. Às vezes a gente olha pra vida de alguém e diz assim. Mas missionário é porque Beltrano já tá tão abençoado. É porque fulano já conseguiu um milagre. Que até eu mesma estou orando pra alcançar esse milagre. Não é porque eu soube que lá naquele lugar já aconteceu. Mas aqui na minha casa não acontece. Na minha vida não acontece. Na minha história não acontece. Ei! É o seu fruto no seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Na abraçona é canta. Na abraçona é... Tenho certeza que você vai encontrar pessoas. Olha aqui. Pessoas que... 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 Em uma certa idade da vida. Ela já tá com toda a sua vida estabelecida. Já está toda estruturada. Talvez já esteja casada com filhos. Quanto outras na mesma idade. Ainda vai estar começando. Ainda vai estar se preparando. Pra alcançar outros objetivos. Em outra estrutura de vida. Com outros projetos. Completamente diferente. Você tá entendendo? Cada pessoa... Olha aqui. Vai caminhar num tempo que Deus determinou para ela. Então não fica se frustrando. Olhando pra alguém. Dizendo assim. Mas fulano já tem o que eu quero ter. Mas Beltrano já alcançou. Mas lá na casa de ciclano já aconteceu. Não. Ó. Não olha pra isso não. Cada árvore tem o seu tempo. Cada pessoa vai andar no tempo que Deus determinou pra ela. Mas a questão é. No tempo certo vai ter o fruto. No tempo certo vai acontecer. No tempo certo vai chegar. Eu tenho certeza que se você olhar. Você vai ver. Se você parar pra pensar. Você vai observar isso. Cada pessoa tem o seu tempo. Algumas vão terminar os seus estudos primeiro. Outras vão terminar ó. Anos mais tarde. Outras nem vão conseguir terminar. E vão seguir outros projetos. Você tá entendendo? Não dá pra ficar olhando pra algo. E se... E se... E baseando a tua vida naquilo. Cada coisa tem o seu tempo. Cada pessoa tem o seu tempo. Cada árvore tem o seu tempo. Uma certeza que você precisa ter. É que você é uma árvore plantada pela mão de Deus. Então olha aqui. No teu tempo tu vai frutificar. No teu tempo. Na braço sonecante. Esse milagre vai acontecer. No tempo certo. Deus vai derramar essa graça sobre a tua vida. No tempo certo. Deus coloca esse fruto na tua história. Você tá entendendo? O que você precisa entender. É que você não... Não, não, não. Não é obra do acaso. Você não nasceu por acaso. Você não tá aqui por acaso. Não. Você precisa entender. Eu sou uma árvore plantada pela mão de Deus. Então não importa se o meu tempo é diferente do tempo do meu irmão. Não importa se a minha vida é diferente da vida da minha irmã. Não importa se ela já alcançou coisas que eu ainda estou muito longe de alcançar. Não importa se eu já vivi coisas que outras pessoas não viveram. A questão é. Eu sou plantada por Deus. Eu sou plantado por Deus. E sou regado pelo ribeiro de muitas águas. E eu vou frutificar no tempo que Deus determinou pra minha vida. E eu vou tomar posse do meu milagre na hora certa. Olha aqui. Deixa eu lhe falar uma coisa. Às vezes o inferno ele fica tentando entristecer o nosso coração. Principalmente quando algo dá errado na nossa vida. Aí ele fica tentando usar de pessoas e de situações. Pra vir pra nós e falar. Cadê? Cadê? Não ia acontecer? Cadê? Disseram que ia chegar? Cadê? Não disseram que a coisa ia mudar? Cadê? Cadê a nova história que o teu Deus te prometeu? Ravana, Blas, Sone, Canta. Cadê a nova vida que você disse que ia ter? Às vezes olha aqui o inferno. Ele tenta fazer isso comigo e contigo. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Deus tá dizendo. Não te preocupa não. Tá tudo no tempo de Deus. Tá tudo no tempo de Deus. E Deus tá dizendo pra você. Quando acontecer vai ser surpreendente. Olha aqui. A Bíblia é bem clara dizendo. Pois será como a árvore plantada junto ao ribeiro de águas. Você não é alimentado pelo que te cerca. Você é alimentado pela palavra. O qual dá o seu fruto no seu tempo. Tem um tempo pra cada pessoa. Tem um tempo pra cada fruto. Tem um tempo determinado pra cada árvore frutificar. Entenda isso. E olha aqui. E eu acho interessante que no seu tempo dará fruto. Você já pegou um fruto fora do templo? Você já passou assim pelo pé de caju? Pelo pé de manga? Que não era o tempo de frutificar. Não era o tempo de ter fruto. Às vezes a gente até encontra. Não encontra? Eu tenho certeza. Certeza que você já encontrou. Você vai passando e diz. Nossa, olha ali. Aquela árvore tá frutífera. Tem uma manga nela. Mas não é época de manga. Tem uma laranja nela. Tem isso. Mas não é época. Não é época. Aí você vai lá e pega o fruto. Quando você vai comer o fruto não presta. Já passou por isso? Ou já ouviu falar disso? Um fruto fora do tempo, querido. É ruim. Não presta. E ainda que seja comestível. Não tem o sabor, a textura que ele deveria ter se ele fosse frutificado no tempo. Você tá entendendo? Deus tá dizendo, não vou te dar nada que você não possa usufruir. Não vou te dar nada que não tenha um sabor de vitória. Não vou te dar nada que você não possa, olha aqui, degustar. Você tá entendendo o que o papai tá falando? Então aquieta o teu coração porque o tempo de Deus tá chegando pra tua vida. E esse fruto aí que vai chegar na tua história. Esse fruto aí que vai sair das obras das tuas mãos. Esse fruto aí que vai vir por causa dos teus esforços neste lugar. Porque você não desistiu. Esse fruto aí vai ter gosto de milagre. Na vanabla sonecanta. Dabra séria. Remene bla sonecanta. Olha aqui, declara aí. O tempo de Deus chega na minha vida. Declara. O tempo de Deus chega na minha vida. O tempo de Deus chega. E o fruto vai ser saboroso. E o fruto vai ser doce. O fruto vai ter gosto de vitória. Vai ter fruto de milagre. Vai ter gosto de milagre. Você tá entendendo o que o papai tá falando pra você? Não vai ser aquele fruto fora de tempo, não. Que quando você pega, é ruim. Quando você pega, você diz assim, é. Não tá tão bom quando tá no tempo, não. Dá pra comer, mas não tá essas coisas todas. Não. Pelo contrário. Quando o fruto chegar, você vai se degustar. Você vai se saborear. Você vai aproveitar. E você vai dizer, Deus, como tu és bom. Tu preparou o melhor. O melhor pra minha vida. Obrigada, Deus, por me fazer esperar o tempo certo pra frutificar. Obrigada por me fazer esperar o tempo certo pra comemorar esta vitória. Obrigada por me fazer esperar o tempo certo, Senhor, pra viver este milagre. Porque não existe tempo melhor do que o tempo de Deus. Não existe tempo melhor do que o tempo de Deus. E eu quero profetizar sobre você. Se você crê, confirma aí nos comentários com o teu amém. Deixa eu profetizar sobre ti nessa hora. Você vai viver o tempo de Deus. Você vai viver o tempo de Deus. Arra, vada, blasonê, cantada. Olha aqui, o tempo de Deus. E deixa eu lhe falar uma coisa. Olha aqui. Tu já observou que quando dá o fruto fora de época, geralmente tem um, dois, três perdidos na árvore inteira. Tanto que você percebe que não é época porque não tem uma quantidade enorme de fruto. Não, só tem um, dois, três perdidos na árvore. Quando tem, não é verdade? Mas quando é época, quando tá no tempo daquele fruto, que você olha pra árvore, olha aqui, se for uma mangueira, você vai ver ela coberta. Se for uma videira, você vai ver os cachos pesados puxando a videira pra baixo. De tanto que frutificou. Você tá entendendo? Quando é no tempo, nunca vem conta gota. Quando é no tempo, nunca vem pouca quantidade. Quando é no tempo, arra, vada, blasonê. Eu não sei se você já percebeu, mas eu que amo fruta, quando eu vou passando até na rua e eu vejo aquelas bancas, aquelas barracas, quando eu vejo aqueles quiosques com fruta, eu já entendo que é época daquela fruta. Porque tem de muito. Porque tem de... Arra, vada, blasonê. Em todo lugar se encontra. Porque frutifica muito. Deixa eu lhe dizer uma coisa. Sabe por que Deus não vai te dar nada fora do tempo? Porque não vai vir em conta gota. Porque não vai vir em medida contada. Vai vir em porção que você não imagina. Vai vir... Arra, vada, blasonê. Canta. Vai vir de uma maneira muito maior do que o que você podia pedir. Deus tá dizendo pra você, não vai ter um fruto aqui e outro ali, não. Vai ter um banquete. Olha aqui, a árvore vai ficar carregada de fruto. Vai ter fruto, olha aqui, pra você e pra quem precisar. Papai tá dizendo, não vai vir em conta gota. Vai ser de muito. Arra, vada, blasonê. Canta. Vai ser de muito. Deus tá dizendo pra ti nessa hora. Quem passar vai entender. Chegou o tempo de Deus na tua vida. Quando você passa por uma árvore que ela tá bem carregada, você entende. Tá no tempo da fruta. Tá no tempo da fruta. Porque ela tá carregada. Porque ela tá coberta. Às vezes você quase que não enxerga a folha. Você só enxerga o fruto naquela árvore. Não é verdade? Aí, deixa eu lhe falar uma coisa. Deus tá dizendo, olha aqui, tá passando pela humilhação? Aquieta o teu coração porque tu é uma árvore plantada pela mão de Deus. Tu tá sendo regada pelas muitas águas. E quando alguém passar por você, tu não vai precisar anunciar que é tempo de frutificar, não. Quando alguém passar por você, vai ver os frutos te cercando. Quando alguém passar na tua casa, vai ver a renovação dos votos lá dentro. Quando alguém olhar pro teu filho, pra tua filha, vai ver ele transformado. Quando alguém olhar pro teu irmão, pra tua irmã, vai ver ele salvo. Você tá entendendo o que o papai tá falando? Quando alguém olhar pras obras das tuas mãos, vai ver prosperar. Pra glória de Deus. Devana Blasorene Canta. Quem passar de longe vai entender. É tempo da fruta. Na vida dela. É tempo de fruto na vida dele. Porque olha que tá carregada pra ver de longe. Tá frutificando. Não precisa ninguém falar. Não precisa ninguém avisar. Não precisa ninguém anunciar. Só em olhar já se percebe. Chegou o tempo. Chegou o tempo do fruto. Chegou o tempo de frutificar. Chegou o tempo. Na Blasorene Deus tá dizendo. Meu tempo, minha filha. Chega na tua vida. O meu tempo, meu filho. Chega na tua história. Ravada Blasorene Canta da Bracé. Mas deixa eu lhe falar uma coisa. Esteja preparado. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque quanto mais fruto, mais pedrada. Quanto mais fruto, mais perseguição. Quanto mais fruto, olha que mais inveja. Mas Deus tá dizendo pra você, tudo quanto tu fizer prosperará. A gente leu isso no versículo. É como uma árvore plantada junto ao ribeiro de água, cujo dá o seu fruto no seu tempo e tudo quanto fizeres prosperará. Papai tá dizendo pra você, vai ter gente invejosa te cercando? Vai. Vai ter gente dando pedrada no teu ministério? Vai. Vai ter gente tentando derrubar os teus frutos? Com certeza. Mas tudo quanto você fizer vai prosperar. Perseguição gera crescimento. Eu sempre digo isso. Perseguição gera crescimento. Vão perseguir e Deus vai te prosperar ainda mais. Vão perseguir e você vai frutificar ainda mais. Porque ninguém impede uma árvore de frutificar quando o tempo chega. Chegou o tempo. Você não vai impedir. Não tem como impedir uma árvore de frutificar. Chegou o tempo. Ela vai dar frutos. Não importa o que acontece. Ela vai dar frutos. Ela vai frutificar. Vai prosperar naquilo que ela foi plantada. Deus está dizendo pra você nessa hora. Você vai prosperar aí neste lugar. Então, ó. Vai se preparando. Porque a luta é grande. Mas a vitória é maior. E Deus prospera as obras das tuas mãos. E Deus prospera. O tempo do fruto na tua vida vai ser de uma maneira abundante. Vai ser, ó. De banquete. Vai ser de muito. Pra glória de Deus. Se você crê e toma posse desta palavra. Confirma aí nos comentários com o teu. Amém. Amém, queridos. Glória a Jesus. Olha só. Eu quero orar juntamente com você. Coloca o teu pedido. Tua petição. Tua pedido de oração. Vamos orar. Tá certo? Como eu sempre peço pra você. Deixa o tua curtida. Compartilha esse vídeo com alguém. Tá bom? Marca alguém aqui pra ouvir a palavra e também orar juntamente conosco agora. Emília Eloy. Meu amor. Te amo. Que papai te abençoe. Ali de Canvina. Grande saudades. Viu, mulher de Deus. Você sabe que eu gosto de ser no meu coração. Pastora Fabiana. Barra do Graça. Novembro. Tamo aí. Um ato grosso pra glória de Jesus. Beijo. Meu amor Rosinete ali da Austrália. Que o Senhor seja contigo. Saudades. O Senhor te abençoe. Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Oremos que o Senhor, que o Senhor nesta hora atenda a nossa petição. Oremos em nome de Jesus. Senhor meu Deus e meu Pai, estamos aqui na tua presença pra te adorar. Glorificar. Bem dizer. Não que você tem o santo nome. Deus obrigada Pai porque até aqui o Senhor tem sido conosco. Obrigada Senhor porque por vezes nós pensamos em desistir porque o tempo da espera é grande. Aos nossos olhos demora, aos nossos olhos tarda, mas o teu tempo é perfeito. Meu Deus nos ajuda a enxergar na tua ótica. Nos ajuda Senhor a ter a tua visão pra que nós não venhamos a tomar caminhos errados. Mas nos fortalece no meio do caminho. Porque nós queremos esperar o tempo certo. O teu tempo pra nossa vida. O teu tempo pros frutos na nossa história. O teu tempo pra restauração, pra restituição, pra cura, pra transformação, pra vitória, pra milagre na nossa vida. Meu Deus, quero apresentar cada um que aqui está. Quero apresentar cada vida, cada família, cada lar. Quero apresentar cada árvore que está plantada na tua presença. Essa vida aí Senhor é uma árvore tua. E vai frutificar e vai prosperar. Não importa o quanto o inferno trabalhe. Levanta a tua mão que eu quero profetizar sobre você. Você é uma árvore, viu? Plantada por Deus aí neste lugar. E não importa o quanto o inferno se incomode com a tua vida. Deus está dizendo pra você. Vai prosperar. Vai prosperar. Vai prosperar. Recebe. Toma posse desta palavra em nome de Jesus. Em nome de Jesus Beatriz Souza. Eu quero apresentar você e o teu marido agora. E quero profetizar que vai ter fruto de libertação, viu? Todo o mal cai por terra em nome de Jesus. Que haja quebra de correntes. Que haja quebra de vício. Pra glória de Deus. Em nome de Jesus. Que haja libertação dentro da tua casa. Meu Deus. Eu quero apresentar, meu Senhor. Neste exato momento. Cada um que está orando. Que está clamando. Que estava, Senhor, enfraquecendo. Mas nesta hora, entendeu? Que há um tempo. Há um tempo teu pra nossa vida. E vale a pena esperar por ele. O teu tempo chega. E nós vamos te glorificar. Porque os frutos serão sem medidas. Meu Deus. E com um sabor de milagre tão grande. Que a única coisa que nós vamos conseguir fazer. É te agradecer em lágrimas. Pela tua fidelidade. Eu profetizo sobre a vida de cada um. O tempo de Deus chega. O tempo de Deus chega. Na tua vida. Na tua casa. Na tua família. Se você crê em nome de Jesus. Confirma aí nos comentários. Com o teu. Amém. Amém, queridos. Glórias a Deus. Olha só. Que papai do céu. Abençoe poderosamente. Estou te esperando lá no canal. No YouTube Natália Leandro. Tá bom? Tem palavra e oração lá. Passa lá e se inscreva. Glória a Jesus. Cris Loane. Meu amor. Minha amiga. Que Deus te abençoe. Beijo. Que o Senhor seja contigo em tudo. Fica na paz de Cristo. Beijo. Grande no coração. Te amo em Cristo Jesus. Amém.